Minha profissão acabou me aproximando de várias pessoas do meio do futebol, né? Não tô nem tirando onda, é uma realidade. Converso com analistas, converso com jogadores, converso com treinadores. E o que eu posso dizer pra vocês é que quando o assunto é Vitor Bueno, existe uma unanimidade. Crack. Assim, você aí, você pode conhecer também. E eu tenho certeza que vão falar a mesma coisa. Crack. A galera, ela nem negocia. Aí começam a listar a qualidade. Batida forte com o pé direito com o pé esquerdo, boa bola parada, cara criativo, habilidoso, papapá, pé, pé, pé. Na última coletiva mesmo, o próprio Pablo, ele saiu tecendo mil elogios ao Vitor Bueno. Saiu afirmando que o Vitor Bueno era jogador da melhor qualidade. E eu fico me perguntando. Se esses caras que estão no dia a dia do futebol consideram o Vitor Bueno, esse cara, tão acima da média, por que ainda o Vitor Bueno não se provou esse jogador tão acima da média? Porque, na minha visão de humilde jornalista que sei muito menos que esses caras, eu acho que o Vitor Bueno hoje faz a melhor temporada da carreira dele. E não, é uma temporada de Crack. É uma temporada muito boa. Eu acho o Vitor Bueno um dos melhores meias do futebol brasileiro. Então, o que falta pra ele se consolidar, virar uma referência? Porque, assim, o que eu ouço é de um jogador que tem condição de ser um camisa 10, de referência no futebol brasileiro e um protagonistaço do Atlético. Então, eu fico me perguntando. O que que falta? O que que falta? O que que falta? E talvez falte um pouquinho de mental pro Vitor Bueno. Porque o meia que a gente viu em muitos momentos nessa temporada, ele não desaprende a jogar. O desafio, tanto do Wesley, quanto do Vitor Bueno, é fazer com que o meia que a gente viu contra o Flamengo, é fazer com que o meia que a gente viu no segundo tempo contra o Botafogo na Copa do Brasil, que a gente viu em vários outros jogos, acho que esses dois chamam mais atenção, mas tiveram vários outros, ele apareça mais constantemente. Ele não seja um ponto, um aqui e outro lá na casa do caralho. Que ele apareça mais constantemente e que o Atlético seja beneficiado a partir disso. Por exemplo, acho que as caras são dos Apele, é uma tentativa do Wesley de chamar o jogo mais pro Vitor Bueno. Mais pra uma zona onde o Vitor Bueno pode ficar mais perto do gol onde o Vitor Bueno pode ficar mais perto de uma zona de finalização onde o Vitor Bueno, ele pode ficar mais perto de uma zona de desequilíbrio. Então, assim, acho que o papel do Wesley ele tá fazendo. Agora falta o papel do Vitor. E qual é o papel do Vitor? Assumir essa responsabilidade. Que ele é bom, todo mundo sabe. Se ele é esse craque todo que pode ser uma referência ou não, algumas pessoas acreditam, outras não. Mas falta a grande personalidade do Vitor Bueno. Que é um cara inteligente, que é um cara que fala bem, que é um cara bem quisto pelo grupo. Não tem aquele perfil boleirão, mas é bem quisto pelo grupo. Só que falta esse desafio ao Vitor Bueno. Se o Vitor Bueno estiver vendo esse vídeo, talvez falte esse trato de alguém chegar pro Vitor Bueno e duvidar. Eu duvido que você consiga virar um protagonista de um grande time do futebol brasileiro. Porque eu acho que a dúvida, o ponto de interrogação, pode ser a principal motivação pra ele. Porque não adianta fazer uma partida nota 9, outra nota 5, outra nota 7, outra nota 6, outra nota 6, outra nota 6, outra nota 6, outra nota 6 e meio, outra nota 9. E depois postar na rede social. Ah, sei lá o que, dos subestimados. Eu até acho que o Vitor Bueno é subestimado pela qualidade absurda que ele tem. Eu acho ele muito bom mesmo. Mas, sabe qual é a grande maneira do Vitor Bueno deixar de ser subestimado? Jogando bola. Sendo o cara do Atlético nessa reta final de campeonato brasileiro. Que é momento melhor. O Atlético, precisando se classificar pra Libertadores, o Atlético precisando garantir vitórias, o Atlético com dificuldade de matar jogos. É a hora do Vitor Bueno. E olha que o Vitor Bueno já é um dos caras que mais cria chance no campeonato. Com certeza é o cara que mais cria chance pro Atlético. Mas, talvez, isso não seja o suficiente pra gente ter esse Vitor Bueno num pedestal que ele acha que merece e outras várias pessoas acham que ele merece. Então, se for um Vitor Bueno que, assim como o jogo contra o Flamengo decidiu os jogos, eu acho que todo mundo vai sair mais feliz. Inclusive ele. Nesse jogo contra o Inter é mais uma oportunidade. Vai jogar contra um meio campo bem modificado do Inter, né? Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Carlos de Pena. Então, acho que em diversas situações vai ter espaço pro Vitor Bueno poder jogar o jogo dele. Chamar a responsabilidade. Fazer uma movimentação que eu gosto muito quando o Vitor Bueno toca na bola e se apresenta. Toca na bola e se apresenta. Toca na bola e se apresenta. Talvez seja o mecanismo que eu mais gosto do Vitor Bueno. E, pô, eu trago essa odd aqui pra vocês, né? Nossa odd em foco é... Pô, a Cateau tá pagando bem demais, rapaziada. Mais de 0.5 gols... Mais de 0.5 chutes a gol, tá pagando em 60. A gente sabe que o Vitor Bueno tem esse lado chuta-chuta, né? A gente sabe que ele viu o espaço e ele vai querer arrematar gol. Então, assim, acho que faz bastante sentido. Acho que faz bastante sentido. Beleza? Anotem aí e, óbvio, lembrem de usar o código 3 pontos. Mas pra seguir falando sobre o Vitor Bueno, eu queria dizer que não tem problema nenhum o Vitor Bueno se descobrir um grande coadjuvante. Futebol é feito de alguns Batmans e muito mais Robins, né? Futebol brasileiro, principalmente, é um futebol que tem espaço pra esses coadjuvantes. A maior dupla de ataques do futebol brasileiro, talvez, tenha sido Bebeto e Romário. Bebeto era claramente um coadjuvante. Pelé e Garrincha, o Garrincha claramente foi um coadjuvante. Rivaldo e Ronaldo, Rivaldo claramente foi um coadjuvante. Só que eu acho que o Vitor merece mais. Só que eu acho que o Vitor, ele tem talento pra mais. E acho que a pior coisa que pode acontecer na carreira do Vitor Bueno, ele olhar no final e perceber que poderia ter sido melhor. Ah, então como é que faz pra transformar em algo melhor? Como é que faz pra transformar numa carreira mais sólida? Como é que faz pra transformar numa carreira que ele vai olhar e vai se orgulhar mais? Depende dele. Óbvio que depende de questões coletivas, depende de questões ali do time. Mas depende principalmente das dinâmicas que ele vai oferecer pra equipe, das dinâmicas que ele vai fazer o jogo acontecer, sabe? Então eu sinto que o Vitor Bueno, ele tem a condição. Ele tem o talento que eu acho que é o mais difícil, sabe? Hoje no futebol, que é um futebol muito mecanizado, a gente falar de jogadores que tem improviso, que tiram coelhos da cartola, é raro. E o Vitor Bueno é esse jogador. Que pode decidir o jogo num lance, numa finalização, numa jogada individual. Mas a gente quer mais, porque a gente sabe que ele pode entregar mais. E o que é esse mais que a gente espera do Vitor Bueno? Uma personalidade de protagonista. Uma personalidade que assume a responsabilidade. Uma personalidade que chama o jogo pra si. E o Atlético, eu acho que é o ambiente ideal pra ele. Porque ele já teve em ambientes péssimos como o São Paulo. Mas o Atlético oferece tudo pra ele ser esse cara. E acho que cada vez mais ele é a tática. A temporada de 2023 do Vitor Bueno é muito melhor que a de 2022. Só que a gente almeja que talvez em 2024, ele possa ser realmente um dos grandes destaques do futebol brasileiro. Me vem muito na cabeça o Odegaard. O Odegaard começou no Real Madrid. Deu uma rodada. Não se destacou em alguns clubes. E foi no Arsenal que se reencontrou. Um meio campo que virou basicamente dono do time. O Atlético, ele precisa que o Vitor Bueno seja o Odegaard. O dono do time. Que ele se encontre de vez no Atlético. E desequilibre. Porque ele pode. Como ele já fez algumas vezes. Inclusive no último jogo.